Alô rapaziada de Crateus, todos vocês dessa cidade que faz parte da história de Trepidantes, alô você de Independência, Novo Oriente, toda região, você que é fã, que curte o nosso trabalho há muitos e muitos anos, você que traz essa herança dos seus pais, não deixem de ir no dia 30 de maio lá para o Danado de Bom para curtir Trepidantes mais uma vez, nós ficaremos realmente felizes por recebê-los e podermos abraçá-los mais uma vez, numa noite de muita confraternização, numa noite de lembrança, de amor, de recordação, você e Trepidantes, 30 de maio, no Danado de Bom, valeu, valeu mesmo!